O paciente não é só tomografia, tá? O paciente é tomografia e planejamento reverso. Se ele tem uma prótese para tomografia, como para fazer protocolo, ele precisa de uma prótese total. Se é casos unitários ou casos pacientes pendentes, ele precisa de encerramento diagnóstico. Mas somente uma tomografia, tu vai cair no erro, não tem jeito, tá? Não tem como você não cair no erro se você olhar somente uma tomografia. Você precisa estar ali e planejar corretamente, com modelos e com tomografia. Porra, Max, mas eu não sei como fazer isso. Cara, tem pessoas que fazem isso para você, centros de planejamento que fazem isso para você. Não obrigatoriamente, você precisa fazer isso. Se você quiser fazer, beleza. Mas você precisa fazer esse planejamento, não simplesmente vir a tomo parcial, que é o que acontece muito, tá? Vem um tomo ali parcial do que a gente quer fazer. Entendeu? Vamos dar uma olhadinha num caso aqui. Olha só. Presta atenção bem nessa parada. Olha só isso, gente. Olha um caso que aparece às vezes para a gente aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, né, galera? Olha só uma parada dessa. Aí chega um caso desse para a gente fazer. Na verdade, não é nem caso meu, é caso de aluno. Chega um caso desse para a gente fazer. Se a gente para analisar somente uma tomo, num caso desse, velho, o que vai acontecer num caso desse? Né? Normalmente, o cara vai falar assim, ah, é protocolo, né? Um protocolo superior, mas tem que fazer encher do ósseo, de fora a fora, tem que fazer elevação de sem maxilar, né? Isso é somente olhando uma tomografia. E a ideia, quando a gente trabalha com implanta odontia de alta precisão, é não usar somente uma tomografia. Se você quer praticar uma implanta odontia de altíssima precisão, cara, só a tomografia não vai resolver o seu problema. Você precisa de um planejamento reverso da parada. Entendeu? Panejamento com prótese total. E não é prótese total, planejamento com prótese total, ou índice, né? Fazer aquele índice com prótese de acrílico lá, com índice de buta-percha, ou de fio, ou de... de lâmina, né? De chumbo de velícula radiográfica. Não é esse tipo de planejamento de índice que a gente precisa. A gente precisa de uma tomografia de uma prótese. A gente precisa de um alinhamento de uma prótese que foi tomografada. Para quem não sabe, tem como a gente fazer isso. Alinhamento de uma prótese que foi tomografada junto com a tomografia da região que a gente vai operar. A gente tem como criar uma prótese, um modelo STL e uma tomografia. Para a gente ter referência justamente onde foi o implante. Quando a gente faz somente uma tomografia do paciente usando uma prótese com uma fita de chumbo, uma tira de chumbo, ou guta-percha, eu não tenho uma posição correta ali que eu quero. Eu tenho uma referência, mas eu não tenho uma posição correta. E hoje, vou ser bem sincero, a gente fala muito em referência. Ah, essa é uma referência. Sim, a referência é um ponto ali que a gente vai utilizar. Agora, se eu tiver a posição realmente correta daquilo, é muito mais fácil para mim, entendeu? Do que simplesmente ter uma referência onde estava marcada, onde eu acho que eu vou colocar o meu implante. Entendeu? Ou, por exemplo, a tira de chumbo que muita gente usa para ter uma referência do encerramento diagnóstico. Você não precisa daquela tira de chumbo que muita gente faz para fazer tomografia. Você pode fazer uma tomografia de uma prótese indexada. Isso vai te gerar um arquivo muito mais fiel do que você... Muito mais fiel para você trabalhar um planejamento correto. Porque simplesmente usar uma tira de chumbo, que, sinceramente, eu abomino isso. Pô, Max, agora você abomina? Agora eu abomino, cara. Antigamente, não. Mas agora, como eu tenho um recurso melhor, eu não vou utilizar um recurso antigo. Então, eu vou fazer um recurso antigo. Então, eu vou fazer um recurso antigo.